Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação, olha o nível de provocação. Deputado Macon, dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé, respeita o mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Vamos, vamos... Opinião política, facada, fake. Vamos... Vati catarra, pá. Ameaça ao deputado. Cresça, filho homem. Vamos calar o mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. O que é isso? Deixa aí. Vamos... Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Olha o decoro parlamentar. Olha o que ele está falando aqui, com a cada bem, que não tem sangue. Estou falando... Estou falando para os dois lados. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. Processo de votação ainda em curso. Facada fake, preste atenção. Respeito com a comissão, deputado. Meu pai quase morreu nessa facada. Respeito com a comissão, deputado. Eu peço aos nossos colegas que a gente calme os ânimos. Como é que é o mais já retorna, presidente? Calma os ânimos e vamos retornar aos trabalhos. Passou tanto tempo no hospital... Vamos votar os outros requerimentos, presidente. Depois disso. Primeiro tem que concluir a votação. Vamos acelerar, presidente. Primeiro tem que concluir a votação, deputado. Respeito com a comissão, deputado. Presidente. Presidente.